Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Nessa nossa aula, que será a nossa primeira aula, nós iremos falar sobre malhas e níveis. Vamos iniciar aqui então o Advan Assistiu, um minicurso, e nós iremos estar fazendo uma estrutura metálica no formato torre, uma torre em estrutura metálica. Então nós vamos iniciar aqui clicando em novo, ao clicar em novo nós entramos dentro do AutoCAD e nós temos aqui a nossa aba, que nós já podemos até salvar e renomear. O primeiro passo é assim que abrimos uma área de trabalho, nós já salvamos para que não ocorra o fato de nós perdermos o nosso arquivo em decorrência de uma queda de energia ou qualquer outro fator que venha a interromper, ocasionar uma interrupção do nosso projeto. Então nós vamos clicar aqui em salvar, salvar, e aí vai aparecer esta caixa aqui, nós iremos então salvar, no caso, por exemplo, vamos dar um nome aqui a esta estrutura que nós estaremos desenhando como torre, uma vez que eu defini aqui então o local onde vai ser inserido, eu vou simplesmente salvar aqui a minha torre e agora sim eu vou iniciar. Então nós vamos iniciar, o primeiro passo é definir a malha, no caso aqui a malha de construção do nosso projeto. Então nós observamos que nós temos a nossa área de trabalho e o nosso sistema de coordenada IUCS, esse sistema de coordenada que vai nos orientar na execução aqui no caso da nossa marca. Eu vou buscar aqui, aqueles que não têm, assim que nós instalamos o Advance Steel, esta ferramenta ela não está disponível, na verdade ela não se encontra aqui habilitar. Nós habilitamos ela buscando aqui, através desses três pontinhos, a palavra Entrada Dinâmica ou, quem estiver em inglês, é Dynamic Input, Entrada Dinâmica, e é exatamente esse botão aqui, uma vez clicado aqui, aparece aqui o botão, ele fica habilitado, eu posso também tanto desligar a função, como ligá-la, e eu vou manter ela ligada, o que faz as Entradas Dinâmica? Ela simplesmente traz aqui no nosso cursor, as informações relacionadas a ângulo, a medida em que nós estamos usando e nós podemos colocar as informações diretamente aqui. Como exemplo, já vamos então clicar em Malha, Malha de Construção, nós iremos estar desenhando uma torre, e essa torre ela vai ter 6 metros por 5 metros, isso de comprimento e largura, nós não estamos falando de altura. Então nós, analisando aqui o nosso, nossa coordenada, nós vamos estar trabalhando primeiro o eixo X, utilizando o valor de 6 metros, 6 mil em milímetros, no caso, para o lado X. Para o lado Y, que será a nossa largura, a nossa torre terá 5 mil milímetros, né? Então, para nós inserirmos esta malha, nós também iremos fazer diferente, nós vamos manter essa coordenada no centro da nossa malha. Ela vai facilitar muito, né? No decorrer aqui do processo, vocês vão observar que vai facilitar muito para nós trabalharmos com a coordenada no centro, tá? Então vamos lá. Como é que funciona para lançarmos essa coordenada no centro desta torre? Uma vez clicada em Malha, aqui ele está pedindo para definir os pontos diagonais. Nós vamos colocar o nosso X e Y automaticamente, separando por uma vírgula. Então eu vou colocar, no caso, sendo 6 mil, eu vou colocar menos 3 mil, menos 2 mil e 500. E vou dar um ENTER. Agora sim eu vou colocar o valor do comprimento de 6 mil, separando com uma vírgula o valor de 5 mil, que será a largura. E dou um ENTER. Vou trazer aqui mais por meio da nossa tela. Então você observa que aqui se encontra, então, a nossa malha, né? Esses números estão exagerados aqui, os números da nossa grade. mais o que nós queríamos exatamente estar aqui, né? O eixo, né? A nossa coordenada no centro da nossa malha. Bom, nós também agora vamos configurar a nossa malha. Para fazer essa configuração, é muito simples, né? Simplesmente aqui no caso, vamos clicar nos eixos que representam o sentido X, o comprimento da nossa torre. Com o botão direito, uma vez selecionado, nós vamos clicar aqui em propriedades ADVANCE. Certo? Vai abrir essa tela aqui. E aqui em propriedades ADVANCE, nós vamos definir a legenda. A legenda significa o quê? A simbologia aqui das nossas linhas de eixo. É necessário que as nossas linhas de eixo sejam diversificadas através de uma legenda. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, podendo deixar até mesmo, eu vou colocar a letra E de elevação. Podendo mudar mais para frente, tá? Isso aqui é simplesmente uma forma de identificarmos a malha, né? O eixo. Aqui em grupo, nós vamos definir, que já são quatro linhas de eixo, nós vamos colocar o valor 2, porque queremos apenas 2. Ok? Vou clicar aqui na minha área de trabalho, simplesmente para ver o efeito aplicado. E vou fechar aqui, ó. Certo? Uma vez que eu defini aqui, ó, E1 e E2, que é o nosso eixo, né? No plano X. Agora vamos definir os nossos eixos no plano Y. E eu posso tanto clicar, como eu fiz agora recente, né? E clicar com o botão direito e entrar no propriedades ADVANCE. Como eu também posso dar dois cliques rápido em cima do eixo, né? A mesma caixa, ela também será aberta. Então, nós temos aqui nossos eixos paralelos. E agora nós vamos na legenda, né? Foi colocada a letra E, para separar a elevação. Aqui eu vou deixar apenas número. Então, eu vou colocar, por exemplo, apenas o número 1. Vou clicar aqui em grupo e vou também digitar o valor 2. Vou clicar na área de trabalho, apenas para ver a execução aqui. Certo? Então, nós temos o nosso eixo E1 e E2. Aqui eu observo que, né? Eu vou colocar 1 aqui, ele acabou somando, né? Os valores aqui, tá? Mas não tem problema. Isso nós vamos alterar mais tarde. Bom, agora eu fecho essa caixa aqui e agora eu vou fazer o quê? Vou criar as elevações. Uma vez, né, usada aqui a malha, agora eu vou utilizar uma outra ferramenta que também se encontra aqui na Ribon, né? Se encontra aqui para nós. E essa ferramenta se chama Explorador do Projeto. Então, nós vamos clicar em Navegador de Projeto, Opção Explorador do Projeto. E abrirá, então, essa caixa aqui, ó, essa paleta. E é justamente essa paleta que vai definir para nós aqui as elevações, né? Os níveis do nosso, da nossa turma. E ela terá exatamente em torno de 5 elevações. Mas vamos lá. Clicando aqui na terceira opção, Criar um nível acima de, abrirá, então, esta outra caixa. Aqui nós vamos, então, entender o que essa caixa vai fazer para nós. Aqui nós vamos, em Altitude, nós vamos manter 0. E aqui, em Nome, nós vamos digitar um símbolo aqui, né, uma abreviação. Elevação, é L, um sinalzinho de mais, e vamos deixar 0.00. E vamos dar um ok. A Altitude já se encontra 0.00. Então, nós iremos iniciar a nossa elevação partindo da base. Vamos dar um ok. Então, nós já temos a primeira elevação, que é a nossa base. Nós vamos dar sequência, clicando ainda no terceiro botão. E agora, nós vamos colocar uma Altitude de 400.00. Ainda no Nome Elevação, nós vamos digitar EL, sinalzinho de mais, digitar 400.00 e dar um ok. Pronto. Então, nós já temos uma segunda elevação. Elevação 0, depois a elevação 0 seria, na verdade, a base, né? Então, aí nós temos a elevação 400.00. Vamos criar mais, vamos continuar criando. E agora, nós vamos digitar 3.800.00. Isso em Altitude. Podemos até já colocar o nome dessa nossa nova elevação. Elevação 3.800.00. Altitude 3.800.00. Agora, observa o que acontece. A altura, ele vem mostrando para nós 3.400.00. Então, o que ele está fazendo? Simplesmente, ele está nos informando a altura do eixo 400.00. Ele está nos dando a informação do valor intermediário entre 400.00 e 3.800.00. Então, a altura, ela vai nos revelar o valor intermediário. A Altitude é a altitude que nós nos encontramos. Então, vamos dar um ok novamente. E, novamente, vou criar mais uma elevação, valor de 7.200.00. Vamos aqui, novamente, elevação, sinalzinho de mais, 7.200. Já se encontra aqui, 7.200.00, a Altitude. E, observa que a altura, 3.400.00, é a altura intermediária entre 3.800.00 e 7.200.00. Vamos dar um ok novamente. Continuando, vamos para a próxima elevação, que terá o valor de 10.600.00. Então, elevação, sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais indica que nós estamos subindo, está sendo positivo em relação ao nível 0. Se estivéssemos descendo em relação ao nível 0, o valor seria negativo, para efeito de informação. Então, observa que os lances estão sendo feitos de 3.400.00 a 3.400.00. Então, ele mantém, está sendo mantido a altura de 3.400.00. Então, chegamos à altitude de 10.600.00. Vamos dar um ok aqui. E, para finalizar, a última informação de elevação será a de 12.064. Então, vamos lá. Elevação, sinalzinho de mais, 12.064. Novamente, se observa que, vamos lá, 12.064. Então, agora, temos uma mudança na altura. Então, eu estava seguindo a sequência na altura de 3.400.00. E, agora, observa que deu um salto na altura de 1.464.00. Esse é o intermediário entre 10.600.00 e 12.64.00. Vamos dar um ok aqui agora. E, pronto. Nós temos, então, as nossas informações lançadas. Observa que a última se encontra em negrito. Significa que, se eu lançar qualquer coisa aqui, no caso, uma coluna, né? Estaria lançando nessa elevação. Então, vamos clicar aqui, ó. Ou vamos negativar aqui, desativar. Ativado. Aí, ele mostra a elevação superior. Aquele que eu ativar é o que vai corresponder exatamente à elevação que nós iremos trabalhar, certo? Então, vamos lá. Vamos deixar tudo desativado mesmo e fechar aqui. Bom, então, essa aula serviu para nós definirmos a nossa malha, né? E também serviu para exatamente aplicarmos as elevações. Então, olha, colocando aqui no isométrico, né? No SCO isométrico, nós temos, então, aqui, né? O nosso zero, quatrocentos, três e oitocentos, sete e duzentos e dez e seiscentos e doze e zero e sessenta e quatro. Desta forma, então, está distribuído o nosso, nossas elevações e definindo aqui a nossa malha. Então, nós vamos, então, para a segunda aula. Na segunda aula, nós estaremos, então, inserindo as colunas aqui na nossa minitorre, onde Ivan assistiu. Então, até a aula dois.